Ando devagar, porque já tive pressa, leve sorriso, porque já chorei demais. Oi galera, Eric Silver aqui e eu quero convidar vocês para um show muito especial para mim aqui em São Paulo, no Bar Ao Vivo, comemorando o lançamento do meu álbum e meu aniversário, 13 de dezembro. Eu convidei muitas pessoas especiais, Sérgio Reis, Renato Teixeira e meu melhor amigo no mundo, Almir Sater. Que esse louco aí? Com convidados muito especial, Sérgio Reis, Renato Teixeira e meu... Não, quase. Vai. O lançamento do meu álbum e meu aniversário, com convidados... Mais uma vez. Com convidados... Cut!